Música Às vezes eu fico pensando, por que eu sendo músico sou tão fissurado pelo mar, pelas ondas? Eu me sinto como um daqueles caçadores de tornado, que seguem os tornados, fotografam os tornados, tem reuniões com pessoas que compartilham da mesma paixão para falar sobre isso. E no meu caso, eu diariamente consulto nos sites como estão as condições do mar, se tem onda no litoral. E no caso desse dia, que era uma mega ressaca causada por um ciclone tropical, eu fiquei surpreso com a força das ondas. Música Para mim esse é um registro muito importante, por que na minha lembrança é o maior mar que eu já entrei. Mar mais forte, com as maiores ondas, então eu fiz questão de deixar as filmagens exatamente como a Vi fez no dia. Música A ponta das galhetas fica do lado direito da Praia das Astúrias, no Guarujá. E é um pico que segura ondulações muito fortes, muito grandes. Num dia de ondulações como essa, a gente pode pegar direitas muito grandes, muito fortes e muito longas. O problema é que como é uma mega ressaca, o mar está um pouco fora de controle, cheio de ondulações, proporcionando tombos memoráveis. Música 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 Nesse dia, como em toda a grande ressaca, a água invadiu a praia, tomando todo o espaço da areia. Música 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 No segundo dia, as ondas diminuíram um pouco, mas o mar ficou mais alinhado, proporcionando longas e viajantes direitas. Música 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 Foi engraçado ver os tiozinhos jogando bote ali do lado. Tava rolando a maior ressaca e pra eles a vida continuava na maior calma, como se nada tivesse acontecendo. Música 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 A ponta das galetas é um ótimo lugar. Para observar o mar, para observar o mar, o oceano e seus movimentos. Num dia bom assim, o pessoal se reúne para assistir um show de verdade. Música 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 Esse foi um dia memorável na ponta das galetas ao lado de um monte de gente que eu nem conhecia, mas fiz alguns amigos, foi muito legal conversar com as pessoas, trocar uma ideia sobre o mar, sobre as coisas, sobre a vida, sobre o bem estar que o surf proporciona, contar histórias, dar risada. Música E mesmo que a gente fique devendo no surf, é fuleiragem, é fuleiragem, é diversão, isso é detalhe. O que mais importa é a gente poder desfrutar da natureza, das ondas, com uma galera muito legal. Música 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 Música